Lucas Mugni foi apresentado em Carlos Alencar Pinto e a palavra-chave da coletiva foi acesso. Falou sobre sua disponibilidade em atuar em vários setores do campo, volante, segundo volante, meu campista, mas em quase todas as respostas o argentino deixou muito claro. Eu optei por vir para o Ceará por um motivo simples e claro. Quando eu perguntei qual era o objetivo para os diretores, o primeiro foco foi acesso. Acesso foi a palavra-chave da coletiva de Lucas Mugni, que confidenciou, que quase veio no meio do ano, mas que prefere, assim como todo jogador argentino, uruguai, pegar os projetos do começo, por isso ele veio agora no começo da temporada.